Raiz salva no último minuto. O São Paulo vence o Bahia e começa a mostrar a sua força no campeonato. O São Paulo começa bem o jogo. Heraldo tira Maílson do lance, evita a saída. Procura e acha Miller sozinho. O ponta chuta rasteiro e faz. O Bahia quase empata no cruzamento meio estranho de Erasmo, que quase engana Zete. O juiz Dalmo Bozzano dá uma forcinha para o São Paulo. Antônio Carlos, o último homem da defesa, faz falta em Marcelo. Mas não ganha o cartão vermelho, como determina a regra da FIFA. No segundo tempo, mais um duelo entre Marcelo e Antônio Carlos. Agora Marcelo leva a melhor. Ele ganha a dividida e manda de esquerda, no cantinho do gol de Zete, um a um. Sérgio Nery dá uma de mal e segura o ataque do São Paulo. Mas aos 44 minutos, a Dilson chuta para a frente. Gilmar arruma de cabeça e a bola cai na medida para a Raí. De primeira, ele marca um golaço e garante a primeira vitória do tricolor paulista no campeonato. O importante nesse princípio de temporada, que nenhum dos times estão 100% nem fisicamente nem tecnicamente, o importante é a força de vontade para conseguir os pontos. E nós agora estamos com 4 pontos, isso nos dá tranquilidade para trabalhar com maior segurança durante a semana, para armar a equipe com mais entrosamento e seguir crescendo jogo a jogo.